Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. Hoje iniciamos um quadro Curiosidades. Então, semanalmente, nós vamos trazer diversos assuntos para vocês. E hoje começamos falando sobre um produto muito interessante desenvolvido pela Sebia, uma marca mundial de pratos de bateria, o Sebia Triple Hi-Hat. Na Não Show de 2000, a maior feira de música do mundo que acontece em Anaheim, na Califórnia, a marca de pratos Sebia lançava uma inovadora máquina de chimbal tripla. A engenharia funcionava da seguinte forma. Três pratos, sendo o primeiro de cima menor e os dois sendo o do meio e o inferior de mesmo tamanho. Ou seja, o de cima poderia ser de 8 polegadas, 10 polegadas e o prato do meio e o inferior de 14 polegadas. Agora falando um pouquinho sobre o funcionamento desse mecanismo. O prato do meio ficava fixo. Ao pisar no pedal, acontecia uma dupla ação. A haste puxava o prato top, o prato de cima, para baixo e o bottom para cima. Dentre várias possibilidades sonoras, as mais usadas eram tocar com a ponta da baqueta no prato menor e o pescoço no prato do meio. Além de explorar duas sonoridades diferentes de abertura, tanto pelo prato, por exemplo, 8 ou 10 polegadas, como no prato de 14 polegadas. Essas eram aplicações mais imediatas que nós poderíamos tirar dessa combinação. Mas, na verdade, as possibilidades sonoras eram inúmeras. Além disso, a Sabian desenvolveu a máquina de shibau como também dois kits diferentes com sonoridades de pratos diferentes. Apesar de muito interessante e inovador, esse projeto não durou muito tempo, sendo hoje vendido como artigo de colecionador. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum produto que você viu e que chamou sua atenção e quer que o estúdio de bateria apresente, deixe aqui sua sugestão nos comentários. Nós estamos rumo aos mil inscritos e precisamos da ajuda de todos vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe. Se inscreva no canal.